Bom dia pessoal, vão fazer uma caminhada comigo? Isso aí, vamos caminhar, vou fazer uma caminhada agora, uns 10 minutos e vou depois mais uns 10 minutos, é uma caminhada até lá na Quitanda para comprar umas coisinhas que estão faltando lá em casa e já completa assim minha meia hora de caminhada diária, porque o meu médico me deu uma correção, né? Você está fazendo caminhada? Não está dando, não, tem que dar, nem que seja meia hora por dia, se não der uma hora, meia hora por dia. Por quê? Porque vocês viram meus dois vídeos anteriores? Vou deixar aqui em cima. Eu tive a Covid-19, eu e minha mãe, a gente está no período de recuperação, já passou umas três semanas, né? Acho que é duas, três, a gente está na terceira semana de recuperação e o médico está dando umas instruções. Então, primeiro foi repouso e... primeiro foi para repousar e... repouso e alimentação. E depois, agora, ele quer que a gente comece a se movimentar, porque nós ficamos 120 dias dentro de casa, tomando pouco sol e se movimentando pouco, e agora ele falou, tem que voltar à atividade, né? Ele usou a expressão assim, ó, pra vocês acabou a quarentena. Agora vocês têm que tomar todos os cuidados quando saem de casa, obedecer as regras do local onde a gente... a gente mora, né? Da cidade, do condomínio. Então, no meu condomínio é exigido, dentro do condomínio, de uso de máscara e tem álcool gel por toda parte. Então, assim, ele... ele fala isso, né? A gente tem que se precaver de todas essas coisas para proteger as outras pessoas agora, né? Tem pessoas da minha família, se vocês foram ver lá no vídeo, né? Que não pegaram. Então, a gente tem que proteger essas pessoas. Entendeu? Né? Dá pra entender isso, né? Então, é... Hoje eu vou unir o útil ao agradável. Ontem eu já comecei a fazer ontem a caminhada. Ontem eu fiz uns 20, 25 minutos, né? Aqui dentro do condomínio mesmo. Então, hoje eu vou fazer uma parte aqui dentro do condomínio e vou aproveitar para falar alguma coisa para vocês a respeito, continuando a respeito. Assim, ele fala, por que acabou a quarentena? Porque agora vocês não podem mais pegar o vírus e nem transmitir. Já passou da fase, já estamos considerados imunizadas, mas a pandemia continua. E aqui na minha cidade está tudo fechado. Eles falam que hoje vai reabrir, hoje o governo vai autorizar reabrir algumas coisas. porque está tudo fechado mesmo, feito um lockdown. Um lockdown. E aí eles vão autorizar reabrir algumas coisas. Tem que ver agora, né? Tem uma coletiva agora meio dia e meia. E aí eu vou ver o que vai abrir, o que não vai abrir. Porque, como diz o meu médico, a vida segue. Você segue a sua vida agora num modo diferente, né? Já não tem mais aquela necessidade de ficar o tempo todo dentro de casa. A minha mãe, que já é idosa, ela tem que sair pelo menos uns 15 minutos por dia para dar uma voltinha, movimentar as pernas e tomar sol. e é uma nova rotina. E a gente vai seguindo os médicos falando, né? Agradecendo muito a Deus por a gente ter se recuperado. Eu e minha mãe, né? Minha mãe com 82 anos se recuperou bem. Está forte, se alimentando. Então é... É isso. Aí eu vou... Falar para vocês duas questões que eu quero falar. Aproveitar essa minha caminhada aqui fora e falar. Porque chega de vídeo dentro de casa na janela, né? Aí eu vou virar assim para vocês, para vocês verem por onde que eu vou passar. Né? Porque o condomínio é grande, dá para fazer caminhada aqui dentro tranquila. Antes eu ia até na quadra, fazia uma corridinha, mas está fechado, né? A quadra está fechada. Ainda não podemos... Quer dizer, eles autorizaram a abertura da quadra, mas tem que ser uso individual. A pessoa pega a chave, vai lá, abre e usa. E depois volta uma hora cada pessoa. Não pode ficar com a chave mais de uma hora. Mas já é alguma coisa, porque esse tipo, a área de lazer está tudo fechada. Piscina, academia, também autorizaram o de individual. uma hora por pessoa. E eu até vou descer lá para dar uma mostradinha para vocês, porque eu acho que eu nunca mostrei em vídeo, né? Para aqueles que estão sempre aí vendo os meus vídeos. Não são muitas pessoas, mas eu agradeço muito aqueles que veem a minha vida. Porque eu acho que compartilhar a vida da gente, a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? Vocês não acham? A parte que eu vou lá na quitanda, eu não vou mostrar, porque eu já mostrei em um vídeo aí, dois vídeos antes. Então, aí uma questão que eu quero falar com vocês é o negócio do médico. Meu médico falou, olha, vocês são consideradas curadas, e são imunizadas, e até que tudo entende que o contrário, tem uma grande prova ao contrário, vocês não transmitem, mas o vídeo nem pegam. E aí vem o questionamento. Tem quatro casos, inclusive um aqui em Ribeirão Preto, em que estão investigando a possibilidade de recontagem de pessoas que tiveram a Covid-19 e depois pegaram o vírus de novo. Ainda não existe prova de que isso é verídico, né? De que realmente isso trata-se de recontagem. Mas o meu médico falou assim, olha, gente, são quatro casos que estão sendo investigados, porque muitas pessoas não fizeram exame no começo para comprovar que era positivo, porque ainda não tinha exames disponíveis, a pessoa não podia pagar, o convênio não pagou, e assim por diante. Ele falou, mas são mais de um milhão e novecentos mil de pessoas que tiveram a Covid-19 no Brasil e que já cinco, seis, cinco, quatro, três, dois meses e não tiveram recontagem. Então, ele falou, nós consideramos pela grande maioria. Na medicina tem sempre exceções, mas 99,9% das pessoas que pegaram a Covid-19 no Brasil não relataram que pegaram de novo. E temos oito meses da primeira pessoa que pegou lá na China e essa pessoa não pegou de novo. Então, ele falou, nós consideramos curado. a experiência que tem de vírus também é essa. Então, eu estou me considerando curada, estou tomando todos os cuidados para sair, para conversar com as pessoas, estou mantendo o distanciamento. Não fico falando para todo mundo que eu peguei, mas eu mantenho aquela cautela com as pessoas em respeito a elas, em respeito às regras governamentais, né? Olha que bonitinho, gente, as 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 galinhas que a gente tem aqui, galinhas de Angola. Nós temos, acho que, dez galinhas de Angola no condomínio. E tem uns e elas foram colocadas aqui no meu no meu prédio, eles usam muito galinhas de Angola para 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 prevenção de escorpião e bicho peçonhento, porque elas são comedoras desses bichos, né? Vocês estão vendo a quadra, olha, a porta está aberta. Poderia ter vindo dar uma corridinha. Amanhã eu venho, se estiver aberta, eu dou uma corridinha lá dentro. A quadra de areia também está aberta. Pode ter mudado as regras e eu ainda não vi. Então, outra questão que eu vi que essa semana eu fui levar minha cachorrinha no retorno do cardiologista, né? Ela tem problema de coração, já tem 13 para 14 anos e eu estou tratando ela e perguntei para ele, os bichos pegam? Aí ele falou, não, não pegam. O coronavírus do bicho é outro coronavírus, se o animal está vacinado certinho, ele não pega. e tudo certo. Aqui ficam as piscinas, gente, vazias. Cinco meses que ninguém usa essas piscinas, eles já estavam até usando esses meses para consertar, né? Porque às vezes não tem oportunidade de consertar porque as pessoas estão usando, né? Tudo fechado, tem essas fitas, não pede as pessoas de fazer aglomeração. é, aos poucos a gente, ontem um médico falou na TV que aos poucos a partir de setembro as pessoas vão ter que voltar com novos hábitos, né? Então, voltando ao caso lá do veterinário, ele falou que não pega, não. Inclusive, um caso curioso que eu falei sempre para o doutor, né? que era para ter, minha cachorrinha era para ter feito o retorno no mês de julho, né? Começo do mês de julho. E eu falei para ele, ah, eu não vim porque eu peguei a Covid-19. Aí ele falou, ah, mas nem que você viesse, eu não estaria aqui porque eu também peguei. E aí a minha família me pegou, olha só. Ele falou que ele e a família pegaram, começaram os sintomas todo mundo num dia só e que a sogra que mora com ele também pegou, ficou mais sério, precisou ficar internada uns quatro dias para tomar soro porque ela não conseguia se alimentar e assim foi. Aí a gente foi descobrindo, assim, as pessoas que pegou. No começo, aqui no meu condomínio, é um condomínio muito grande, tem seis torres altas, né? a gente fica aqui no meio de um complexo na cidade que só tem condomínio. Quase não tem casas, assim, avulsas. Tem condomínios de casa, condomínios de prédios, mas quase não tem casas avulsas. Então, aqui no começo, no meu condomínio, eles pediram para todo mundo que pegasse e notificar, mas depois eles acharam melhor se a pessoa quisesse notificar, notificar, mas eles não iam falar para as outras pessoas e eles iam dar as recomendações. Então, quando eu peguei, né? Ficou comprovado que eu tinha pegado, eu notifiquei e avisei que eu estava dentro de casa, fechada, que eu ia ficar uns 20 dias sem sair de casa até que eu fosse ao médico e fizesse o exame. Se vocês quiserem saber mais sobre os exames que você faz para comprovar que você está com Covid-19 e o exame que você faz para saber se negativou, ver uns 3 vídeos para trás. Vou deixar aqui também. Vou deixar aqui para vocês verem. aqui, né? Acho que vai. Espera aí. Aqui em cima. Para vocês verem quais os exames que vocês têm que fazer. Lá eu explico direitinho do jeitinho que me foi explicado. Hoje eu estou subindo aqui, é uma subida. Estou mais devagarinho. O tempo está muito seco aqui na minha cidade. 20, 15% de umidade do ar à tarde. E está descendo Brasília, né? Céu azul intenso. E eles falam que nesse tempo seco é mais fácil pegar. É outra coisa que eu explico lá no vídeo sobre medicação que está um negócio aí e se usa cloroquina essas outras medicações para prevenção. Eu não usei nenhuma dessas medicações nem minha mãe e estamos curados. Usei as medicações que o médico deu segundo as coisas que a gente tinha, né? Eu tenho asma, minha mãe que é diabética e cardíaca e é assim. Agora eu vou sair do condomínio então aí eu não vou gravar mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se inscrevam no canal acompanhem aí a minha recuperação assim como vocês acompanharam a minha quarentena fica todo mundo com Deus se protejam fiquem em casa não fiquem em ambientes aglomerados olha que bonitinho cachorro e se inscreva no canal deixa um like tchau Tchau. 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 Tchau.